Ó, moradores do centro de Londrina, fiéis da catedral, decidiram arregaçar as mangas durante o final de semana pra fazer sabe o que? Pra fazer o serviço da prefeitura. Já que a prefeitura não limpa o bosque, já que fica um mau cheiro insuportável, já que fica praticamente um local intransitável, os fiéis fizeram isso aqui, ó. Saíram da igreja, falaram agora quem vai limpar o bosque vai ser a gente. Vamos ver como é que foi? Reportagem. Uma procissão simbólica após a missa até o bosque para mostrar que a comunidade se importa com o espaço público. Muita gente acordou disposta a ajudar na limpeza do bosque central. Com vassouras em punho, voluntários estavam prontos para começar a trabalhar. Já vim preparada de vassoura em punho e assim, pra ajudar o padre e ajudar a comunidade é o que manda. Vim com a vassoura de máscara por causa do pó, né? Vim preparada e com vontade mesmo. Porque aqui é um ambiente muito bom, essa natureza aqui. Pena que não é aproveitada, justamente por causa dos pombos, né? E da sujeira. Mas a programação de domingo desse pessoal aqui mudou depois de um anúncio de que o prefeito de Londrina vai dar uma atenção especial para a limpeza do bosque. Todo mundo veio preparado para trabalhar neste domingo e recebemos a boa notícia da prefeitura que a partir de amanhã vão iniciar um processo de limpeza, sobretudo, como você pode ver, nas beiras e nas causadas, não? O bosque passou por uma revitalização que custou cerca de 2 milhões e 900 mil reais. Mas o problema é antigo. A sujeira é feita pelos usuários do local e principalmente dos pombos. As fezes das aves são encontradas por toda parte e quem passa por ali convive com o cheiro forte. Quando vem o sol, o cheiro se triplica, não? E aquilo que eu dizia na celebração da Eucaristia, na reflexão final, não? Às vezes nos habituamos com isso. Penso que o maior problema é a gente perceber que o bosque não está sendo um problema. Quem acordou cedo no domingo para ajudar no mutirão da limpeza espera que dessa vez a prefeitura realmente consiga resolver o problema. As pessoas aqui podem até adquirir uma doença, né? Por causa das fezes do próprio pombo, né? Mas assim, o importante é a mobilização das pessoas, da sociedade. Como o padre bem falou, assim, é uma região que estava muito degradada. A gente não pode deixar isso acontecer, né? E a gente reclama, reclama, mas se não faz nada também a coisa não caminha, né? 19 e 7. Que vergonha para a prefeitura, né? Parabéns ao padre Rafael Solana, a toda a comunidade. Parabéns ao engajamento. E que vergonha da prefeitura. Ter que a população fazer o serviço da prefeitura porque a prefeitura não faz. Paga os impostos, mas infelizmente tem que ir lá fazer o serviço que é da prefeitura. Bosque nessa situação.